Pessoal, eu queria falar com vocês hoje um tema que é muito falado no meio da arte marcial, mas que é importante não só na nossa atividade, mas na vida de vocês todos, que é a gratidão. Gratidão talvez seja um dos sentimentos mais bonitos de se ter, quando você tem alguém a quem você agradecer pela facilitação do caminho. E na arte marcial isso obviamente está na figura do mestre na maioria das vezes, mas está também na figura do nosso companheiro que treina com a gente todo dia, que nos ajuda para o campeonato, que vai junto com a gente naquele suporte emocional ali quando a gente está indo para a guerra. Enfim, a gente vai no meio do jiu-jitsu cultivando esse sentimento, tanto de gratidão por alguém, como se botar no lugar de alguém que é grato por nós. E essa relação é sempre muito saudável, sempre muito benéfica. Mas ela carrega também uma armadilha, que é a armadilha de você achar que as pessoas devem ou têm que ser gratas a você. Acaba que você faz as coisas com uma expectativa de gratidão. E a gente tem que ter na cabeça o seguinte, que ninguém deve absolutamente nada para a gente. A gente faz as coisas porque a gente acredita em uma missão, tem um motivo maior. E esse motivo maior sempre é para quem a gente faz. A gente faz jiu-jitsu, a gente tem a nossa forma de fazer jiu-jitsu, mas para quem a gente faz é o mais importante, é o que direciona a nossa missão. São os nossos alunos, na maioria das vezes. Às vezes são os nossos companheiros de treino, às vezes é a nossa equipe, às vezes é o nosso mestre, não importa. É sempre para alguém. E isso é motivante para a gente que faz. Isso não é obrigação de quem recebe. A gente nunca deve ter esse sentimento como uma dívida. Ninguém tem dívida com vocês de absolutamente nada. Se as pessoas não forem gratas, elas que perdem. E aí tem uma coisa importante de se dizer, que a gratidão não basta você sentir. Se as suas atitudes são contrárias ao que você fala, ou às vezes até o que você sente. Às vezes você sente uma gratidão, mas você tem uma força maior que te puxa para o outro lado. Então, quando você é grato a alguém, você tem que reafirmar, aquela pessoa tem que saber que você é grato a ela. Então, as pessoas que eu tenho gratidão, eu procuro fazer com que elas saibam que eu tenho gratidão por elas. E eu não estou fazendo isso porque eu devo alguma coisa. Estou fazendo isso porque isso me faz bem. Estou fazendo isso porque é isso que eu acredito. E esse sentimento, você ter com você, é uma das coisas mais bonitas da vida. E, eventualmente, quando você tem alguém grato a você, também é muito legal. Mas a gratidão, eu costumo dizer que ela é muito mais para quem você tem a gratidão. Esse canal aqui é muito mais forte do que você consegue construir para baixo. Para baixo não depende de você. Então, não espere nada. Não tenha nenhuma expectativa de gratidão. Ninguém deve para vocês absolutamente nada. Faça o que o coração de vocês mandar. E façam sempre para os outros. Ouço? Obrigado.